Olha, a população de Teresina que mora na Zona Sudeste terá que contar com uma nova mudança no transporte público municipal a partir do próximo sábado, dia 24, é quando o terminal Livramento passa a fazer parte do sistema de integração em todos os dias da semana, inclusive a gente já tem imagens aéreas do novo terminal, imagens ao vivo aqui da TV Cidade Verde, o cinegrafista Edenilton Filho trazendo pra gente essas imagens do terminal Livramento na Zona Sudeste, o terminal Itararé já estava em funcionamento, agora o livramento integrará também esse novo sistema do transporte de integração, a gente vai ao vivo com o Clebson Lustosa que tem as informações pra gente, a gente tem essa visão aérea do terminal, mas lá de baixo o Clebson tem as informações de como será a operacionalização integrando o terminal Livramento ao sistema também aí do Itararé e as outras regiões da cidade, Clebson. Isso mesmo, Nádia, bom dia pra você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. O terminal do Livramento, mesmo junto com o Itararé, eles foram um dos primeiros que foram utilizados pra esse teste do novo sistema de transporte de Terezinha, o Integra Terezinha, ainda em 2016. Mas por conta da conclusão do corredor de ônibus exclusivos que não foram concluídos naquela época, o terminal do Livramento ele só passa a integrar todos os dias em funcionamento a partir deste sábado, dia 24, como você mesmo falou. Até então ele só era utilizado aos finais de semana. Com a entrega dessa primeira parte do corredor da Zona Leste, o terminal do Livramento ele passa a funcionar todos os dias da semana, atendendo aí 22 bairros da cidade. A gente observa aqui que o terminal, como você mesmo falou, ele já está pronto e ele conta com algumas novidades que elas foram sentidas. Segundo a S-Trans, ao longo dos testes, ao longo desse funcionamento, por exemplo, do terminal do Parque Piauí e Bela Vista, que estavam sendo utilizados todos os dias, por exemplo, catracas, na entrada do terminal, elas passam a entrar em funcionamento logo aqui no terminal do Livramento, a partir deste sábado, dia 24. E pode trazer mais informações para a gente acerca desses detalhes, assim, o funcionamento do terminal a partir desse dia 24, é o gerente de planejamento da S-Trans, o Denilson Guerra. Denilson, explica para a gente, a partir deste sábado, o terminal ele vai contar com linhas alimentadoras, as linhas troncais e também uma linha que vai ligar o terminal, por exemplo, do livramento a outros terminais. As pessoas que utilizam ônibus aqui na Zona Sudeste, no bairro de Seu e todos os bairros, eles vão precisar ter atenção a partir deste final de semana. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Bem, o sistema de integração passou a funcionar desde 2016. Aqui a Zona Sudeste foi a pioneira, né? Foi a primeira zona que recebeu dois terminais e passaram a operar os sábados, domingos e feriados. Como você mesmo falou, a Zona Sul teve os seus corredores entregues anteriormente à Zona Sudeste e, portanto, os terminais passaram a operar em dias úteis, inicialmente pelo Bela Vista, o Parque e também pelo Itararé, que ocupa o corredor da Barão e o corredor da Miguel Rosa. Bem, o corredor João XXIII, ele entra em funcionamento em tempo integral a partir do próximo dia 24, às 5 horas da manhã, quando inicia a operação do transporte coletivo e, com isso, o livramento tem todas as condições de operar. Nós iremos trabalhar nesse terminal com o mesmo escopo que trabalhamos no Itararé. São aproximadamente seis linhas alimentadoras, uma de cada terminal de bairro. Nós temos uma linha interterminal que atende o intervalo entre o Itararé e o livramento, aqui na região do Boa Esperança, e temos também quatro linhas troncais, sendo que uma delas é novidade, nós iniciamos ela dois finais de semana anteriores, que é a linha troncal São Cristóvão via Ladeira do Uruguai, para fazer o atendimento ali à região do Alto da Ladeira até as proximidades da Joaquim Nelson. A outra novidade que você citou interessante é com relação ao fechamento dos terminais. A população, com o início da operação em dias úteis na Zona Sul, passou a solicitar da Prefeitura uma operação um pouco mais ágil, que não existisse a catracagem dentro da plataforma, e também que garantisse um pouco mais de segurança à população. De posse disso, a Prefeitura deu início às obras, foi feito todo um trabalho de aparelhamento. No terminal Livramento e no terminal Itararé, ao longo dos últimos dois finais de semana, nós fizemos testes, a população chegou, encontrou as catracas, utilizou o seu próprio cartão para adentrar, e ao chegar na plataforma, ele simplesmente embarca pela porta traseira do ônibus troncal ou do ônibus alimentador e se desloca a seu destino. Com isso, ele ganha tempo e agilidade aqui também na plataforma. Com o terminal do Livramento passando a funcionar todos os dias, as pessoas precisam também se atentar a mudanças em algumas linhas de ônibus? Bem, as mudanças que nós implementamos já vêm sendo operadas há aproximadamente dois finais de semana seguidos. Uma mudança que nós criamos foi a unificação da linha Parque Jurema. Existiam duas linhas com dois itinerários meio confusos, e da forma que estava, a população já vinha pedindo uma melhoria. Então, nós unificamos esse trajeto, e esse trajeto vai atender conforme ele já utiliza hoje, nos dias úteis. A segunda novidade foi a linha que eu citei para você, que é o Troncal Ladeira do Uruguai, que é um atendimento semelhante ao que a antiga linha 520, que é o Pedro Balsi, via São Cristóvão, fazia, e que agora o usuário que for para aquele de China, ele vem até o terminal, daqui ele embarca na linha, naquela direção. Todas as outras modificações são coisas que já são habituais do usuário, e ao longo desses últimos quase dois anos, que ele já utiliza um sistema aqui, eles vão simplesmente sair do final de semana, e passar para o dia útil, como nós fizemos em Tararé, e passar a utilizar todo o sistema em sua integridade. Ok, gerente, eu queria agradecer pelas informações, o Denilson Guerra, que é gerente de planejamento da S-Trans. Outra novidade também para o usuário do transporte público de Teresina, a partir de sábado aqui no livramento também, é a questão da quantidade de banheiros e bebedouros, que no caso o terminal do Parque Piauí e Bela Vista, era um pedido que as pessoas faziam para a utilização desses espaços, porque até então os bebedouros e banheiros eram voltados apenas para os funcionários. E aqui no terminal do livramento já está sendo pensado também o aumento e a utilização dos usuários desses bebedouros e desses banheiros. Nádia.